Rapaziada, eu vim aqui em cima agora pra entregar uns brinquedinhos pros cachorros e tal E olha o que que eu tô vendo Mano, olha isso Olha o que que eles fizeram Calma, Ted Eu vou mostrar Cê tá fazendo isso só pra eu não mostrar, né? Mas eu vou mostrar Olha o que que eles fizeram com a casinha, mano A casinha tá destruída Olha essa parede Ted, foi você que fez isso com essa parede, mano? Olha, por dentro mesmo, mano Eles acabaram com a parede da casinha Véi, cê tá doido Olha aqui Tá claro, essa madeira aqui provavelmente ficava aqui, ó Desse lado, tá ligado? Eles conseguiram arrancar a madeira do negócio, véi Mano, olha isso O Mike tá aqui com o negocinho dele O Ted tá ali protegendo aquela parte daquele negocinho dele também Mas a casinha já era, tá ligado? Eu também não vou falar nada não Porque, sei lá, às vezes a madeira tava apetitosa, tá ligado? Inclusive, mano, olha o que que eu comprei São pezinhos de academia É, eles são bem grandes, bem pesados E esse, na verdade, é o mais leve Tem esse que é grandão Não, esse é o mais leve Esse é o médio E esse é o grandão Porque pra quem não sabe, a gente tá fazendo academia agora, entendeu? Sim, eu vou ficar forte E emagrecer também, né? Gente, viemos aqui no shopping E olha isso Vocês podem pensar que isso é uma piscina de bolinhas gigantes sozinha, né? Mas não Na verdade, eu vou ficar preso por essas cordas Bem ali em cima E eu vou ser o gancho que vou pegar todas essas guloseimas, mano Tudo que eu conseguir pegar é meu, tá ligado? Como se fosse aquelas máquinas de pegar ursinho Só que gigantes E quem vai ser a garra vai ser eu Então, eu vou me preparar Amor, você me filma? Filma e eu quero ver se você vai pegar mais do que eu peguei Eu peguei 30, tá? Tá Então, vamos apostar isso aí Vamos lá, vou colocar a roupa aqui agora Tá colocando aqui os equipamentos de segurança Esse é a caminha, né? Quando subir É, agora vai afivelar ali o coisa E o guincho, eu acho que segura naquele negocinho ali, ó Não tem chance de eu cair não, né? É, a mesma pergunta que eu fiz Tá colocando aqui, tá? Pode subir Nossa senhora Uou Uou Tá Tá Tô sendo segurado aqui pelo negócio Mano, o que que é isso, véi? Ai, beleza Beleza Tá, eu tenho que pegar o tanto que eu consegui Tá, vamos lá A perna também Beleza Beleza, eu peguei Posso subir Aí agora você tem que jogar lá no buracinho Não Mano, essa posição que eu tô aqui é extremamente desconfortável Tá, tem que jogar dentro do buraco? Como é que eu vou jogar dentro do buraco? É, eu vou na caixa Como que eu vou jogar dentro do buraco? Só o trabalho que você jogou na caixa, vai Tá, eu acho que foi Agora com a mão, agora com a mão Joga aqui dentro Tá, isso aqui foi o que eu consegui Ou seja, tudo que eu jogaria dentro da caixa é meu É mais legal do que eu imaginei, tá? Ó, gente Tudo isso aqui que tá dentro da sacola Foi o que eu consegui pegar, tá ligado? Tudo Que eu consegui jogar dentro daquela caixa Agora é a sua vez, meu bem Será que você consegue pegar mais que eu? Eu tenho certeza Quer tentar mesmo? Uhum Então tá, então Vamos colocar a Natália pra descer agora E tentar pegar mais guloseimas do que eu Ó, agora é a preparação da Natália Tá se preparando aqui, né amor? Ai meu Deus, tô nervosa É, eu duvido que você vai pegar mais que eu Tenho certeza Então vamos ver, ó É igual filme, tá ligado? Prende no teto ali Porque em filme a galera não voa Não sei se fica bem claro isso Mas em filme a galera não voa de verdade É tudo cabo Ó, gente Natália já tá preparada Vamos lá, amor Vai prender a corda nela ali Prender a corda nela Tá puxando Levantou? Levantou Agora ela tá flutuando Vamos ver, vamos ver como é que vai ser agora Ó, desceu Vai amor, vai amor Pega o máximo que você conseguir Vai Isso, abre bem os braços Abre bem Isso Puxa muito Muito, muito Prendeu na perna ali também Boa, vai Isso Agora levanta Vamos ver, vamos ver Caramba, você pegou mais que eu, tá? Olha o tanto que ela pegou, mano Ela pegou muito mais que eu Tá, agora solta as da perna Pronto Agora do braço Vamos ver, vamos ver Eita Será que ela pegou mais que eu? Eu tô achando que ela fez muito mais que eu Ah, mano Ah, a Natália foi muito melhor do que eu Mas eu também fui com uma câmera na mão Então eu tinha um braço a menos pra conseguir agarrar os guloseimas Beleza, rapaziada Olha só Essa aqui foi a sacola de guloseimas que eu ganhei Olha só o tanto de guloseima gostosa, mano E essas aqui foram a sacola de guloseimas da Natália, velho Olha, ela conseguiu pegar duas sacolas Cheia Como conseguiu pegar isso tudo? Meu bem, eu te falei, eu sou muito boa nesse dia Mas meus braços são maiores, minhas pernas são maiores Como você conseguiu pegar mais que eu? Eu sou melhor Enfim, tá nítido que a Natália ganhou, né? Tipo assim, tá bem na cara que ela ganhou Vamos fazer o seguinte A gente pode sair agora, encontrar alguma pessoa que tá na rua, às vezes com necessidade E a gente pode entregar tudo isso Muito legal São três sacolas de salgadinhos Muito legal Vamos entregar? Vamos, vamos, vamos lá Paziada, estamos com o último saco de guloseimas Olha o tanto de coisa que tem, mano Na verdade, esse eu acho que é o maior saco, né? O que sobrou É, eu acho que sim, esse tá bem recheado Olha isso Porque tipo assim, a gente encontrou ali agora uma família mesmo, tá ligado? É uma mãe com dois filhos E eu vou oferecer agora esse saco de guloseimas pra eles E vamos ver se eles vão aceitar, né? Eu não vou mostrar pra vocês eu oferecendo Pra preservar a imagem deles e tudo mais Mas enfim, vamos levar lá porque eu acho que os filhos dela vão gostar bastante dessas guloseimas Rapaziada, eu entreguei ali já o saco e tudo mais Elas gostaram bastante Mas mano, eu passei em cima de um bueiro aqui E olha isso, que estranho O bueiro é bem grande, parece que tem muita coisa pra lá E eu encontrei esse papel Eu vou até encostar mais de canto aqui Tá escrito, não entre na minha casa Mano, será que esse bueiro é a casa de alguém? O problema é que não faz sentido nenhum ser a casa de alguém Como que alguém entraria dentro de um bueiro, tá ligado? Mas olha, ele tava bem aqui Como se fosse um aviso, tá ligado? Pra ninguém entrar dentro do bueiro Eu vou ter que falar isso com a Natália, mano Ela não vai acreditar Eu não sei nem se dá pra eu entrar lá Pra ver se realmente é a casa de alguém Se tem alguma coisa Mas eu confesso que eu fiquei muito curioso, mano Quem que moraria dentro de um bueiro, tá ligado? Amor, olha o que eu encontrei no bueiro No bueiro? É, na boca do bueiro Não entre na minha casa É, e tipo assim Não parece ser um papel que foi levado pela água E aí acabou no bueiro Porque tipo assim Ele estaria todo molhado, você concorda? É, já ia ter, sei lá, sumido Olha que estranho Eu tô achando que esse bueiro é simplesmente a casa de alguém Como assim, amor? Não faz nenhum sentido um bueiro ser a casa de alguém Tá, mas e como é que faz sentido então Ter um papel escrito Não entre na minha casa ou no bueiro? Então tudo bem, isso também não faz sentido Sei lá, às vezes alguma criança tava brincando por ali Tá, mas por que uma criança escreveria Não entre na minha casa E deixaria na porta de um bueiro? É, aí eu já não sei Mas, meu bem Não é melhor a gente ir embora? Que isso? Você não tá curiosa pra saber Quem que tá morando dentro do bueiro? Se realmente ele é morando alguém? Amor, é porque agora eu lembrei de uma coisa Eu já assisti alguns vídeos Que tinha um palhaço assustador Morando dentro do bueiro E se for isso? Ah, meu bem Palhaço assustador? Daqui a pouco você vai falar Que é o palhaço que fica lá Atrapalhando a gente lá em casa Que tá aí morando Nem nesse bueiro agora Eu acho que não tem nada a ver, tá? Inclusive, aquele palhaço Sempre deixa balão nos lugares E dessa vez só tinha isso aqui Só que, mano Eu percebi ali no bueiro Que realmente tem um espaço mais pra dentro Ah, meu bem Faz todo sentido agora Vamos embora daqui? Tá, pode ir embora Mas e se a gente for pra casa Buscar uma espécie de câmera Que a gente consegue jogar lá dentro Com uma corda E ver se realmente tem alguma casa lá dentro Se tem alguém morando Ou alguma coisa assim Pode ser Que se você jogar uma câmera ali Você vai conseguir ver o que tem dentro do bueiro Mas eu não acho que é uma boa ideia, não Ah, meu bem Você tá com medo de quê? A única coisa que pode ter lá Que eu acho É de barata Que tem dentro do bueiro Porque aquilo ali, querendo ou não Toda água que sai arrastando as coisas Leva lá pra aquele bueiro É, mas eu já assisti vídeo Que tinha um palhaço assustador Morando no bueiro Ah, meu amor Isso aí é filme Tem que ficar tranquila, tá? Eu acho que vai a tentativa A gente pegar uma câmera Colocar lá dentro Nem que seja uma GoPro A gente amarra uma corda Joga lá dentro Com certeza A gente vai encontrar alguma coisa lá dentro Que explique Por que que esse papel Tava na porta desse bueiro, mano Não entre na minha casa Rapaziada Eu cheguei aqui em casa agora E eu tô pesquisando Algumas imagens Pra ver se tem a possibilidade, né De alguém realmente Entrar dentro de um bueiro, tá ligado? Não sabia nem que cabia E olha o que que eu encontrei Mano, olha isso Isso aqui é uma foto De uma... Parece uma família mesmo Que tá morando dentro de um bueiro Olha só Olha o tamanho do buraco Que pode ter dentro do bueiro Claro que Esse não é aquele mesmo bueiro Daquela família Mas, mano Olha isso Essa eu peguei só pra mostrar O tamanho de uma pessoa Que fica dentro de um bueiro De uma rua, tá ligado? Cada bueiro, pelo visto Tem um tamanho diferente Olha esse, mano Esse aqui é um cara Que tava dentro do bueiro Eu não sei se esse cara Caiu aqui sem querer e tudo mais Ou se realmente Ele tava morando aqui Dentro do bueiro também, tá ligado? Mas olha isso, mano Cada bueiro É de um jeito, tá ligado? E esse, inclusive Tinha gente morando dentro Olha aqui, ó O moço segurando Uma xícara de chá Até um cachorrinho, mano Lá dentro, tá ligado? Eu tô um pouco chocado Porque por mais que caiba a gente Dentro do bueiro O papel que eu achei Falava como se realmente existisse Alguém que morasse ali Dentro daquele bueiro, tá ligado? Então, mano Quem será que mora lá? E aí, pra responder essa pergunta Eu tive a brilhante ideia De fazer o seguinte A minha ideia é pegar, por exemplo Um LED Tá vendo? Igual esse aqui Que vocês tão vendo Que ele fica bem forte, inclusive Vou usar aqui também Uma fita igual essa, ó Porque aí eu consigo Prender esse LED Junto com uma câmera E tudo mais E, mano A ideia é simples Eu vou pegar uma câmera Vou amarrar um LED nessa câmera Vou amarrar essa câmera Uma corda Junto com uma fita Ou alguma coisa assim E vou jogar essa câmera Pra dentro do bueiro Pra gente ver se a gente consegue Enxergar alguma coisa lá dentro Ver se aquele bueiro Realmente é a casa de alguém Ou se na verdade Aquele papel Não saiu voando De algum outro lugar E acabou caindo Dentro desse bueiro, tá ligado? Meu amor Tô indo, tá? Vou lá Vou descobrir o que tem Embaixo daquele bueiro Meu bem Pelo amor de Deus Que mochila é essa? Uai Eu preparei as coisas Coloquei tudo aqui A câmera, a corda Eu vou jogar a câmera Dentro daquele bueiro E vou descobrir Quem que mora lá dentro Meu bem Pelo amor de Deus Tinha uma placa lá falando Não entre na minha casa O que você tá indo fazer? Entrar Tá, eu não vou entrar na casa Na verdade, né? Eu vou jogar uma câmera lá dentro E aquilo nem é uma casa Aquilo é um bueiro Eu vou jogar uma câmera Justamente pra saber Se tem uma casa Que foi feita dentro daquele bueiro Ou não Ah, eu não concordo com isso não Mas se você quer fazer isso Então tudo bem Mas eu vou ficar bem aqui Tá, fica tranquilo Qualquer coisa Eu te ligo E te peço pra ela me ajudar O que tem dentro daquele bueiro? O que será que eu vou encontrar Dentro daquele bueiro? Se você também quer saber Deixa o like E se inscreve no canal 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 Legenda Adriana Zanotto